Neste vídeo eu vou falar com você sete coisas que os guitarristas que evoluem todos os dias fazem. E você não vai crer na importância do sétimo ponto que eu vou abordar aqui. Se você já gostou do tema, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você entrou pela primeira vez, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Não esqueça de olhar se o sininho está acionado, hein? Se você já faz todos esses pontos que eu vou falar aqui, quer dizer que ou você já está tocando muito bem guitarra, ou você está no caminho certo. É impossível você fazer o que eu vou te falar aqui e não evoluir todos os dias. Isso faz toda a diferença. E o primeiro ponto aqui que os guitarristas que evoluem todos os dias fazem é ter um horário específico para a prática da guitarra. Isso mesmo. Ele tem na agenda, ele tem um horário que ele sabe que ele vai estar ali com a guitarra na mão praticando. Isso gera uma expectativa para chegar àquele horário porque é o horário da evolução. Ele não fica fazendo as coisas o dia inteiro, trabalhando, correndo e tal. O horário que sobrar é da guitarra, não. Não pode ser assim. Quer dizer que se você fizer isso, o seu nível de prioridade é quase que zero para a guitarra. E aí você não vai crescer. Então, você precisa ter um horário específico na agenda. Coloque na agenda. À noite ou de manhã, na hora do almoço, qualquer hora. Se você trabalha, estuda, tem muitos compromissos, mesmo assim, se você tirar um tempo diário, você vai evoluir todos os dias. E eu te digo, você não precisa passar horas e horas com a guitarra. Se tiver esse tempo, tudo bem. Mas você não precisa passar muitas horas. Você precisa praticar todos os dias. Mesmo que seja 30, 40 minutos, você vai evoluir. Desde que seja um horário sagrado para a guitarra, um horário específico, um horário agendado. Você precisa desse horário. Claro, um dia ou outro não deu para cumprir. Está tudo bem. Mas tente manter essa regularidade da prática diária. E ter um horário específico. A segunda coisa é que o guitarrista que evolui todos os dias, ele segue um cronograma de estudos. Ele não fica improvisando estudos, sabe? Hoje ele pega uma coisa no YouTube. Aí ele fala, cara, hoje eu preciso de precisão. Vou lá praticar. Amanhã ele entra no YouTube para pegar outra coisa. Amanhã ele entra na rede social para procurar um outro conteúdo. Porque ele não sabe o que vai estudar. Dessa maneira você não evolui. Você precisa saber o que você vai estudar todos os dias. Faça um cronograma de estudos. Siga esse cronograma. Você precisa evoluir na técnica. Então priorize a técnica. Mas estude também harmonia. Estude também improviso. Estude composição. Acompanhamento, sabe? Se você tem o desejo de trabalhar como sideman, acompanhar músicos, artistas, cara, você tem que ouvir muita música. Você tem que trabalhar o acompanhamento das músicas, não só solo. Então pratique isso. Coloque no seu cronograma de estudos. A técnica que você está com mais dificuldade, pegue conteúdos específicos e coloque no seu cronograma. Se você está com dificuldade na técnica, pegue aquela técnica, busque... Se você está com dificuldade em alguma técnica, pegue aquela técnica específica, busque conteúdos específicos e pratique 5, 10 minutinhos por dia para aquela técnica. Pratique, use um conteúdo específico, mas divida. A cada uma hora de estudos, você não pode treinar uma coisa só. Cada uma hora você divide para praticar todos os dias as mesmas coisas. O que faz a diferença é você subir um degrau de cada vez em todos esses pontos que você precisa evoluir. Mas para isso, você precisa ter um cronograma de estudos organizado. Faz toda a diferença. E o terceiro ponto é... Esse guitarrista que evolui todos os dias, ele aproveita todas as oportunidades que ele tem para crescer, para evoluir. Olha um exemplo. Você está na rede social naquela hora vaga, então você entrou no Instagram e tem um guitarrista fazendo uma live. Mas você não é muito fã daquele cara que sabe o que você faz? Você passa direto. E aí vai fazer outra coisa, às vezes que não tem sentido nenhum. Sendo que você pega... Sendo que se... Que não tem sentido nenhum. Sendo que se você pegasse e assistisse ali, às vezes ele fala uma coisa que dá um estalo na sua mente. Caramba, eu não estava entendendo esse conteúdo. Olha esse aqui. Sabe aquele insight que aparece? Às vezes é naquela live daquele guitarrista que você não é tão fã e não curte tanto. Mas é informação importante. Então esse cara que quer crescer, que avança todos os dias, ele não perde uma oportunidade dessa. Os workshops, por exemplo. Agora não está acontecendo, mas vai voltar. Nós acreditamos, né? Em breve. Vai mesmo. Mas tem um workshop na cidade dele, perto da casa dele, gratuito, em uma loja, em alguma escola de música. Sabe o que ele faz? Ele vai assistir Netflix, cara. Cara, Netflix, meu amigo. Vai lá, cara. Não perca a oportunidade. Chegue perto de pessoas que estão fazendo bem, que estão evoluindo, que estão crescendo. Isso aí faz toda a diferença, cara. Você está lá. Você tem a oportunidade de perguntar. Acabou o evento. Você faz um network. Conhece outras pessoas do meio. Músicos na sua cidade que podem cooperar com o seu crescimento. Daqui a pouco você está com uma banda com os caras. Você está evoluindo, tocando, se divertindo. Mas por quê? Você não perde nenhuma oportunidade para crescer. Sabe? Para ouvir uma boa música. Para se inspirar. Cara, quando eu vou em um evento, em um workshop. Eu volto para casa animado, empolgado. Eu quero crescer, quero evoluir, quero estudar mais. Então, esse cara que está evoluindo todos os dias. Ele não perde uma oportunidade. Sabe? Tem uma masterclass online acontecendo. Sabe? Tem um evento online acontecendo. Uma semana. Está acontecendo uma jornada guitarrista completo. Ele não perde a oportunidade. Isso vai acontecer. Se liga. De 7 a 10 de setembro. Vai acontecer a jornada guitarrista completa. Uma semana para a gente evoluir todos os dias. Com material de apoio para você acompanhar, seguir. Então, não perca, hein? Link está aqui na descrição. Mas esse cara, ele não perde uma oportunidade dessa. Ele quer evoluir. Ele quer crescer. E não perde nenhuma oportunidade. Então, não perca. Aproveita. Soube de eventos online. De lives de músicos. De guitarristas. Às vezes não é nem só guitarristas. São outros músicos tocando bem. Dando dicas. Ensinando. O cara assista. Vai lá. Se você tem esse tempo livre, assista. Vai lá. Curte. Pega. Entendeu? Você vai evoluir muito. E o quarto ponto desse guitarrista que evolui todos os dias é ele acredita no seu potencial. Isso mesmo. Cara, se você não acredita em você. Se você não acredita no seu potencial. Não acredita que você vai crescer. Que você vai evoluir. Que você tem condições de avançar. De tocar como você sonha. Como você deseja. Quem vai acreditar em você? Você precisa ser positivo. E acreditar. Não eu vou. Já viu aquele guitarrista? Ah, não. Eu não consigo. Ah, isso não dá pra mim. Não. Isso é muito difícil. Já viu esse cara? Esse cara nunca avança. Olha, eu faço jiu-jitsu. Meu professor de jiu-jitsu. Se eu chegar lá e falar pra ele assim. Olha só. Se eu falar pra ele assim. Não. Tá muito difícil. Cara, se eu falar pra ele que tá difícil. Que eu não consigo. Eu tô perdido. Ele vai fazer eu dobrar aquela sessão. Por quê? Ele vai tentar pôr na minha mente que isso não existe. Que eu não consigo. Que tá difícil pra mim. Não vai dar. Não vou conseguir. Não existe essas palavras. Tire palavras negativas do seu vocabulário. Tire totalmente palavras negativas. Sabe? Aprenda a ser positiva. Positividade. E acreditar em você. Acreditar. Eu consigo. Eu vou romper. Eu vou avançar. Isso sim faz muita diferença na sua evolução. E você vai deparar com momentos difíceis. Você vai deparar com situações que você chega ali e tá difícil de avançar. Mas cara, acredita em você. Acredita no seu potencial. Acredita no poder da prática diária. Que você vai subir um degrau de cada vez. Independente da dificuldade. Seja positivo. E acredite no seu potencial. E a quinta coisa que esse guitarrista que evolui todos os dias faz é. É o que? Assim. Ah, eu tô olhando pra tela de novo. Ah! E o quinto ponto aqui é. Esse guitarrista está sempre aberto a novos conceitos. É o que? É. É exatamente isso. Ele não tem preconceito. Ele tem uma ideia na mente. Mas ele está sempre aberto a experimentar novas possibilidades. Imagina. Aquele guitarrista que acha que só vai evoluir. Se tiver um professor presencial. Então o que você faz nessa época? Porque então você não evolui. Você não pega na guitarra. Não. Esteja aberto a novos conceitos. A novas possibilidades. Nesse momento você pode ter um professor online. Né? Em uma plataforma. Você pode acessar cursos online. Onde você entra. Tem cronograma. Eu tenho vários cursos com cronogramas. Pra você seguir. Pra você alcançar o seu objetivo. Então você tem que estar aberto a novos conceitos. Às vezes você está aprendendo improvisação. E você aprendeu uma forma de visualizar os modos gregos. Por exemplo. Que você achou interessante. Mas está difícil e tal. Aí chega um outro guitarrista ensinando. Uma outra forma de você chegar no mesmo objetivo. Você não. Você fica batendo a cabeça na sua forma. Ah não. Aquilo não deve ser legal. Cara. Experimente. Ouça. Esteja aberto a novos conceitos. Isso aí faz a nossa mente trabalhar. Sabe? Às vezes você junta a sua ideia com a ideia de um professor que você viu. A ideia de um outro vídeo interessante. Fala. Caramba. Olha só. Várias ideias. Eu consegui chegar nesse objetivo. Que é você crescer. Evoluir todos os dias. Então esteja aberto a novos conceitos. Não fique preso às suas próprias ideias. Entendeu? As coisas mudam. As coisas evoluem. 20 anos atrás não tinha rede social. 10 anos atrás já tinha. Mas não tinha, não tem nem comparação como que as coisas avançam. Como que as coisas acontecem hoje. A velocidade da informação. Olha só. A gente não imaginava. Então você tem que estar aberto a novos conceitos. E o sexto ponto aqui é você anotar. Olha pra câmera, Roger Franco. E o sexto ponto aqui é você anotar tudo o que aprende. Isso mesmo. Anotar. Não deixa no ar. Às vezes aprende a aprender uma fórmula legal. D4C15. Sabe uma coisa? Aí você esquece disso. Sabe? Aquela fórmula legal. Aquela frase que você aprendeu. E tal. Ou um conceito. Uma escala. Uma forma de improvisar. Sabe? Aquela escala. Aquele... Cara. Anote. Anote o acorde. Anote aquela frase. Anote aquele conceito. Aquela ideia. Anote. Tenha sempre em mão um caderno. Uma folha. Uma caneta. Ou um bloco de notas no seu celular. Mas anote, cara. Anote tudo. Quando você visualiza o que você anotou, você aprende mais rápido. Se é uma fórmula, um conceito, uma ideia, uma frase. Anote, cara. Nem se for um caderno assim, que você ganhou da sua filha, cheio de coraçõezinhos. Não tem problema. Mas tenha em mãos algo pra você anotar e não perder aquele conceito, aquela ideia. Né? Não deixa aquilo só na memória. Às vezes você anotou uma coisa muito legal. Uma ideia de composição. Uma frase. Cara. Anote. Ou mesmo no seu celular. Pega aqueles aplicativos de gravar voz. Grave. Às vezes uma ideia que surgiu de uma frase que vai virar uma composição animal. Cante aquela frase. Eu faço muito isso, cara. Às vezes eu tô em aeroporto, em voo. Já aconteceu várias vezes. Eu não vou. Tive uma ideia ali. Peguei meu celular. Comecei a cantar melodias. Pá. Tutu tatá. Tutu tatu. Pá. Dentro do celular, a pessoa olhando do meu lado assim. Tipo esse cabeludo aí. Ela tá pensando, né? Que esse cabeludo aí pirou total, né? Não. Aproveite. Aproveite. Anote. Grave. Então tenha em mãos isso sempre. Ou seu celular, um caderno, uma folha. Anote. Grave. Não perca isso, cara. Às vezes uma ideia muito legal pra uma composição sua, pra uma frase que você vai usar, sabe? Pro seu improviso. Ou um conceito que você acabou de aprender, né? Ouviu alguém falando, cara. Anote. Faça isso. Anote. Cante. Grave. Que a sua evolução vai ser bem mais rápida. E o sétimo ponto aqui, que os guitarristas que evoluem todos os dias fazem, é estar disposto a pagar o preço. É o quê? Isso mesmo. Existe uma lei que é a lei da semeadura. Tudo que você planta hoje, você vai colher. Tudo que você planta, você colhe. E plantar é pagar o preço. É pagar o preço de passar tempo com o instrumento todos os dias. É pagar o preço de seguir um cronograma. De anotar tudo que vem na mente. Anotar tudo que você aprende. Não deixa simplesmente no subconsciente, ali no consciente. Não. Ah, tô todo gaguejando. Não deixar tudo no consciente ou no subconsciente. Não. Anote. Cante. Fale no seu celular. Grave. Isso é pagar o preço. Às vezes você tá meio cansado. Ah, vou deixar pra estudar amanhã. Não, cara. Não deixa pra amanhã, não. Amanhã não existe ainda. Amanhã não chegou. A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. É o quê? Então faça agora. Faça hoje. Pague o preço agora. E aí quando você colher, cara, você vai colher com mãos cheias. Você vai colher muito. Já imaginou que uma semente plantada nasce uma árvore e dá muitos frutos? Imagina você plantando todos os dias. O que você não vai colher? Cara, você vai colher musicalidade. Você vai colher técnica com qualidade. Bons improvisos. Boas composições. Você vai colher um músico, um guitarrista de excelência. Mas você tem que pagar o preço. E às vezes o pagar o preço é você investir em um treinamento. Investir um curso. Investir em aulas. Comprar um método. Sabe? Pagar o preço. Tirar um tempo pra leitura. Todos os dias. Leia sobre música. Sobre músicos. Leia a biografia de músicos. Sabe? Passe um tempo focado naquilo. E quando você for estudar, olha, entra no seu ambiente, no seu quarto, no seu estúdio. Feche a porta. Se concentre no que você vai estudar. Não fique entrando no YouTube, na rede social. Não. Aquele horário é pra estudo. E quando você tira esse horário específico, você está pagando o preço. Você está plantando. E você vai colher frutos maravilhosos. Mas tem que pagar o preço. Tem que gastar tempo com a sua guitarra. E eu quero deixar aqui uma pergunta pra você. Você está disposto a pagar o preço? Comente aqui abaixo se você está disposto a pagar o preço. Só está disposto a pagar o preço quem quer evoluir todos os dias. Quem quer realmente se tornar um grande guitarrista. Um grande músico. E quando eu falo grande músico, não é ser famoso. Não. Se você quiser, você vai até conseguir. Mas não é isso. É tocar bem. É estar satisfeito. É ter prazer nisso. Sabe quando você pega a guitarra e fala, caramba. Um ano atrás eu não fazia essa frase. Um ano atrás eu não dava esse bem de afinado. Um ano atrás eu não me expressava dessa maneira. Um ano atrás. Ou poucas semanas atrás eu não tocava dessa maneira. Esse ritmo não era assim. Sabe a clareza do som, a limpeza. Isso só conquista quem paga o preço. Comente aqui então se você está disposto a pagar esse preço. E avançar todos os dias. E conquistar todos os dias. E eu finalizo aqui falando o seguinte. Só conquista quem paga o preço. Se você gostou dessa aula, comente livremente aqui abaixo. E deixe o seu like. Muito importante você compartilhar com seus amigos. Para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo de qualidade. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho